Cara, hoje eu tô um pouquinho triste aqui, rapaziada, pelo simples motivo, agora não tem como a gente conseguir o Passive Token, véi. Como assim não tem como conseguir o Passive Token, rapaziada? Tiraram o Passive Token daqui, cara. Tiraram o Passive Token. Tinha um Passive Token que a gente ganhava dois, e olha só, agora tá tipo fruta, 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 aí que fruta, aí que... Luke, Money, Money, é... é, porque é isso aqui, o potinho de Secret e Luke de novo, rapaziada. E nem nos outros ali, ó, tá dando mais. Infelizmente, eu não sei porque eles tiraram o Passive Token, e eu tô meio um pouquinho triste, véi, com isso daí. Tiraram o Passive Token, só tem esse Passive Token aqui pra gente conseguir, que eu vou tentar conseguir agora, e eu não vou conseguir, né? Não, é pelo menos eu ganhei Luke. Beleza, a gente tá ganhando Luke, então tá perfeito, né, cara? Tamo com quanto? Doze Luke. Bom demais. E é o seguinte, eu tô esperando o final de semana chegar, eu tô, tipo, muito esperando, porque sempre final de semana tem um evento aqui dentro do jogo. Então, tipo, eu espero muito que seja um evento de Money, rapaziada, um evento de Money aí, ou evento de Dano, pra mim conseguir farmar, né, cara? E eu vou aproveitar, hoje eu acho que eu posso tirar um personagem da Incubadora, e eu queria fazer uma coisinha também pra gente ficar mais forte. Bom, a gente pode tirar, sim, um personagem da Incubadora, e eu acho que ele vai tá no level máximo, rapaziada. Se eu não me engano, bem provável, é, ele tá level máximo. Beleza, outro personagem meu, level máximo. Bom, ele deve tá forte, né? 510 quadrilhões, é, ele tá realmente forte, 510. Bom, ele não é mais forte que o meu Secret, porém ele já é forte, né, cara? Se a gente conseguir que, sei lá, mais um Batman Shine aqui, aí a gente vai transformar esse daqui, e a gente já consegue fazer ele aí no Craft, aí ele vai tá, tipo, muito forte, muito, muito forte, porque ele já tem uma passiva mítica que é Blizzard, né, cara? Bom, e eu também acho que eu posso tirar o outro personagem da Incubadora. E eu fiz um negócio aqui pra vocês, que eu queria explicar um pouquinho mais, ó. Também tem esse personagem aqui, ah, cadê ele? Ele tá dando 300 quadrilhões. Eu vou colocar ele de novo pra dormir aqui, né, cara? Pra ele dormir, porque falta somente mais 6 dias que a gente coloca ele aqui, só que eu vou colocar ele depois. Mais 6 dias ele fica um level máximo. E na alta Incubadora não tem nada ainda, infelizmente. Bom, e o que eu queria explicar pra vocês foi o que eu fiz, cara. Eu fiz um negócio aqui pensando no futuro, pois é. Pai, que pensa no futuro. Bom, o que que aconteceu? Eu coloquei um personagem aqui no limite, beleza? Falta 8 dias aqui pra ele sair. A gente pode até diminuir o tempo aqui, vamos até diminuir o tempo? Diminuir pela metade, sempre diminuir pela metade é bom. Ficou 4 dias, fechou? O que que acontece, rapaziada? Esse Yugi aqui que a gente colocou, eu coloquei ele e ele tá num level 288. Por que eu coloquei isso, rapaziada? Porque, assim, eu vou transformar esse Yugi agora. Agora não, né, daqui uns 4 dias. Eu vou transformar ele em limite. Então ele vai vir no level 288. Eu vou colocar ele sempre na Incubadora e vou ficar lá no Sala do Tempo. Então a gente consegue upar rápido. E por enquanto que esses personagens tá aqui no limite, o que que eu vou fazer? No sábado vai vir um novo evento aí no jogo. E a gente vai aproveitar pra farmar. E quando a gente farmar aqui e tudo mais, eu vou começar a upar outro Yugi, cara. E eu vou tentar upar esse Yugi até lá, um... Level 300 aí e tudo mais. Pra depois transformar ele em limite, né? E depois disso, eu vou ter, tipo... Eu já tenho um Yugi. Já tenho esse outro personagem aqui, limite. E eu vou ter mais outros dois. Então a gente vai ter, tipo, 5 personagens. E talvez a gente dê sorte de conseguir outro Divino, né, rapaziada? Se a gente conseguir o Divino também, já fica bom. E assim a gente fica mais forte. Então, esse é meu plano. E por que eu não upei ele? Porque eu também tô sem money, cara. Money tá um negócio que tá ferrando comigo. Por isso que eu tô esperando mais um evento. E olha só. Olha só o que que apareceu aqui também. Daqui 12 minutinhos, tem a Rage. E eu vou fazer essa Rage, que eu tô precisando. Bom, só que eu queria fazer uma coisa aqui antes. Que é o quê? Tentar pegar uma passiva boa pro meu Yugi. Tentar pegar uma passiva divina, cara. Esse Yugi aqui, ó. Queria trocar a passiva debaixo dele. Bom, a gente tem 24. Eu não sei se compensa. Hum... Não, acho que não compensa, cara. Acho que não compensa usar o Shard nele. Aí vocês me perguntam o porquê. Pelo simples fato que eu posso, tipo, sei lá. Pegar um Yugi normal aqui. Esse Yugi. Tipo isso, ó. Vamos colocar ele aqui. É. E, tipo, custa 5 pra me rodar. Então esse daqui eu já posso upar, tipo, esse Yugi. Vamos até rodar aqui, vai. Vamos até rodar. Vai que a gente pega um Gainus 3 nele. Nossa, se viesse um Solid Gold nele, eu ia muito tentar upar esse Yugi, rapaziada. Ia muito tentar upar esse Yugi. Bom, veio aqui. Nossa, se viesse Ghostly também ia ser legal. Mais um, mais um, mais um. A gente tem mais um giro. Opa. Hum... Se viesse Ghostly seria legal, hein. Se viesse Ghostly... Tá, esse daqui era o último. Pegamos o quê? Collector 3. Aí também, não veio nada. Bom, então eu vou trocar esse Tático aqui, rapaziada. Esse Tático aqui. Tático 3. Vou trocar. E foi. Beleza. Eu troquei o Tático 3. Vamos ver se a gente consegue pegar outra passiva aí. Uma passivinha legal. Uma passiva aí. Mítica. Eu queria uma passiva mítica. Um Solid Gold. Solid Gold ia ser bom, viu. Que ia ser umas duas passivas muito boas pra farmar. Opa. Hum, no look. Beleza. Vai, eu tenho mais 8 giros. Vai, alguma coisa legal. Hum, não vai vir, né. Collector. Beleza. Próximo. Um Blessing. Solid Gold. É, Ghostly também é legalzinho. Bom que ele vai ficar, tipo, bem rápido. Ô, o que que acontece se eu pegar duas passivas de Tini? Será que o personagem fica, tipo, muito, muito pequeno, velho? Cara, eu fico pensando nisso. Porém, eu acho que não tenho essa capacidade de fazer isso tudo, não. Bom, vamos ver. Vamos ver. Ai, que 3, né. Manei 3, não quero, não. Bom, falta poucos giros. Eu acho que eu tenho 4 giros ali. Collector 1 também a gente não quer. Opa. Uh, uh. Ai, cara. Vocês viram isso, família? Mano, se eu... Nossa, se eu conseguisse passiva secreta, eu chorava, velho. Mano, nossa. Agora eu tô querendo uma passiva secreta. Vocês viram isso? Faltou muito pouco pra cair numa passiva secreta, mano. Nossa. Agora eu tô um pouquinho... Tô um pouquinho abalado. Bom, acho que esse daqui era o último giro. Eu acho que eu vou comprar mais uns 10 aqui também. É. Strong 1. Comprar mais 10 aqui. Beleza. Bora de novo. 10 tentativas a gente tem. Foi o primeiro. Hum... Ah, mano. Eu queria muito aquele... Aquela passiva, velho. Nossa, eu queria muito. Agora tá isso na minha cabeça. Ah, tá tipo 2 e a gente não quer. Cara, passiva mítica. Uou, imagina outro Draconic. Cara, do... Uou, olha ele ali, ó. Olha ele ali. Olha as passivas secreta passando aqui, mano. Não passa passiva secreta. Não passa assim diante dos meus olhos e não vem, cara. Aí eu fico triste. Tá. Ó. Hum... É isso que eu fico triste. Bom, eu tenho mais 5 giros. Agora eu vou ter 4. Vai, 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 vai. Uh... Ó. Vem as passivas legal ali atrás. Eu queria aquelas dali. Mas acho que a passiva que eu mais queria no meu personagem era um Solid Gold, cara. Acho que sim. Solid Gold ia ser legal. Ó, gaine os 2. Ó, tem mais um giro. Pô, tem mais um giro, cara. Tático 1, não. O último... Último girinho. Vai, vai, vai. Uh... Ah, não. Vai vir o Tático 1. Mais 10, família. Mais 10. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Esse jogo faz eu querer desistir, mas eu não vou desistir não. Por quê? Porque a gente é brasileiro, rapaziada. Brasileiro nunca desiste. Aproveita e deixa o like aí. Brasileiro nunca desiste. Pode fazer cair no Rick 1, Rick 2. Eu sei que uma hora ou outra eu vou conseguir. Pode fazer o que quiser, jogo. Toma aí, ó. Beleza, vou deixar tanque. Vou deixar tanque. Beleza, ó. Ficou o meu personagem mais forte, cara. 760 quadrilhões. E agora a gente pega um legal nesse aqui, ó. Uh... Respeita aí, tá? Respeita, jogo. Respeita. Uh... Vê o tanquezinho, beleza, né? Tanque em vez de collector... Collector não, hein? Caraca. Tanque em vez de... De tactical 3. Porque, assim, tactical 3 é legal, rapaziada. Porém, ele só aumenta, tipo, o dano no boss, entendeu? Nos outros ele não aumenta o dano. Então, talvez, seria um pouquinho ruimzinho pra gente ter ele. Tá. Não tá vindo nada de bom nesse personagem. Bora. Bora, meu parceiro. Vem uma passiva legal nele aí. Strong 1. Strong 1. Aí é triste. Tem que chorar, tá? Ó, ó. Solid Gold. Ai, quase, viu? Hum... Cara, quase. O jogo tá brincando com a minha cara. Não é possível isso. Tá, vamos ver outro. É, Rick 1. Quer ver? Não, Strong 2. Só, ó. Tá, último giro. Vamos ver. Hum... Tactical. Tactical 1. É. Vou... Eu tenho mais dois giros por... Shardzinha. Então, já foi o primeiro, ó. Ó. Uh... Solid Gold. Ó, mano. Por que não tá vindo as passivas míticas, cara? Chegam muito perto. Tá, isso daqui é o último. Fechei até o olho aqui, ó. Nem sei o que que veio. Ih... Ih... Pegamos alguma coisa que eu escutei. E agora abri o olho. Beleza. Já aproveito e vamos pegar o Meteoroline Demon Slayer. E aproveito e vamos ver a passiva. Ah, Tactical 2. É. 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 Vai lá, Yugi. Boa. Toma aí. Bom, o que a gente pode fazer agora é colocar meu personagem na incubadora por mais seis dias. É isso. Vamos colocar ele aqui na incubadora. Colocar sete que vai pra seis, ó. Seis dias. Vamos deixar ele aí. Aproveitar e colocar isso daqui também, ó. Colocar ele também. Mais sete dias. E já que tem mais um incubador aqui... Aí, na real, acho que esse daqui eu vou deixar vazio. Por causa do meu Yugi. Ou posso também colocar por quatro dias. Tá, só pra me deixar vazio, eu vou colocar esse meu personagem aqui por mais quatro dias. Apesar que eu nem sei se eu uso... Ah, não vou usar ele mais, não. Ah, mas também não custa, né, rapaziada? Vou colocar ele por mais quatro dias aqui também. Bom, agora o que nos restou aqui... Vai até equipar meu time aqui dropzinho. Vou deixar equipar do timezinho dropzinho. Calma aí que eu vou ter que equipar o Yugi. Deixa eles aqui. Por que, rapaziada? Porque agora eu vou entrar aqui, ó, na raid, né, rapaziada? A raid do último mundo, muito bom. E é isso. Deixa o like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa